O planejamento estratégico na área da energia solar para as populações de baixa renda tem sido um desafio ao longo desses 40 anos. Os diversos atores têm montado, têm delineado planos exaustivos e eles têm sofrido uma solução de continuidade em função da troca de governos, da troca de políticas e da falta realmente de se estruturar a inserção de coletores dentro de uma política nacional de energia e dentro dos planos de desenvolvimento para o Brasil. Depois de serem delineados pelos agentes mais de oito programas que nós temos estudado, hoje existe um programa do governo que foi lançado recentemente, no início do ano, para se inserir um milhão de coletores solares junto das casas que serão financiadas pelo governo. Nós estamos esperançosos de que essa realidade venha a acontecer, embora sabemos os desafios que é fazer essa inserção em massa sem uma programação prévia entre todos os agentes que compõem a cadeia da tecnologia termosolar. Para inserção em escala de coletores solar no Brasil é necessário todos os agentes envolvidos e esse apoio educacional dos ministérios, de todos eles trabalhando num trabalho coletivo para que essas populações entendam como funciona a tecnologia e se apropriem dela. E se apropriem com mais eficiência do que estão fazendo hoje. Nós temos, nossas pesquisas mostram que a inserção dos primeiros coletores na década de 2000 em contagem, mostra um desconhecimento da tecnologia, ou dos benefícios da tecnologia, de redução da conta da energia, redução do consumo da eletricidade e com isso, com uma inserção de renda com essa economia dada, que esse conhecimento que as populações de baixa renda não tem por falta de acesso à informação. Então no momento em que essas populações se incorporam nessa tecnologia, elas passam a dar um valor imenso ao coletor. E por onde nós passamos nessas pesquisas que a gente vem fazendo ao longo desses 10 anos, o que a gente vê é que eles querem novos coletores. Todos os coletores hoje, as políticas têm sido de doação. Eu acredito que a partir de um determinado momento o Estado deva financiar e deva ser uma política que nem se compra um eletrodoméstico. Eu quero, eu vou lá, financio e compro como eles compram antenas, celulares e outros equipamentos. A manutenção na habitação de baixa renda, ela é muito simples porque a própria tipologia da habitação, uma casinha de telhado baixo, com facilidade de se colocar uma escada, de subir e de fazer essa manutenção, ela é muito fácil, diferente da tecnologia termosolar para grandes espaços ou em que envolve grandes áreas de ocupação dos coletores solares. Nossas pesquisas mostram que os habitantes têm um cuidado em manter limpas placas solares e até um amor à tecnologia. Amém.